Cumprimento a todos com a graça e a paz do Nosso Senhor Jesus Cristo. Compartilhe nesse pão diário três versículos do Salmo de número 37. Versículo 3, que diz Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Versículo 4 diz Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Por fim, o versículo 5. São desafios que a palavra nos traz para vivenciarmos os princípios da palavra, para vivermos a realidade de relacionamento com Deus. Se desejamos habitar na terra e desfrutar segurança, precisamos confiar no Senhor e fazer o bem. Somente assim desfrutaremos de segurança e habitaremos na terra desta forma. Se desejamos que o Senhor atenda aos desejos do nosso coração, nós precisamos deleitar-se no Senhor. ou seja, amar a sua palavra, amar os seus princípios, amar ao Senhor, ter prazer na sua lei, ter prazer nas suas ordenanças, deleitar-se no Senhor, para que Ele atenda aos desejos do nosso coração. Isso implica em que esses desejos, se nós vivenciarmos o deleite no Senhor, o prazer no Senhor, os nossos desejos estarão alinhados à sua perfeita vontade. Se desejamos que o Senhor haja na nossa vida, haja sobre situações, haja sobre revezas que temos por vezes acontecendo na nossa vida, se desejamos que o Senhor haja, faça alguma coisa, responda a nossa oração, estenda a sua mão e abra o mar no meio das adversidades que enfrentamos, precisamos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiarmos inteiramente nele. Quando nós nos entregamos, nos rendemos ao Senhor, efetivamente Ele age. Confie no Senhor e faça o bem. Assim teremos segurança e habitaremos na terra conforme a vontade do Senhor. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Alinhe sua vontade à vontade perfeita do Senhor, aos seus princípios e às suas determinações na sua palavra. Desejamos que o Senhor haja em nosso favor, mudando situações, mudando definições, mudando situações que nos envolvem, precisamos entregar o nosso caminho a Ele e confiar inteiramente nele. Que eu e você possamos agir desta forma, vivenciar essas realidades que o salmista nos deixa, como um lembrete para a nossa caminhada, para a nossa jornada. assim caminharemos em segurança, assim nossos desejos serão realizados perante o Senhor e a ação do Senhor estará. O braço do Senhor estará se movendo em nosso favor. Deus te abençoe, confie no Senhor, deleite-se nele, entregue o teu caminho a Ele. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.